Demorou, mas o Returnal finalmente teve seu anúncio para o PC. Esse que foi um dos primeiros exclusivos da nova geração, principalmente para o PlayStation 5. Ele estava exclusivo desde 2021 e já tem alguns detalhes revelados desse novo jogo que vai chegar para o PC da PlayStation. A gente sabe, pessoal, que os últimos lançamentos da Sony estão lançando quase que simultâneos. O intervalo está diminuindo cada vez mais do lançamento para console e também chegando na plataforma. A ideia é que esse lançamento seja em torno de um ano ou até mesmo menos, dependendo do jogo que a PlayStation está desenvolvendo e esteja lançando para o PC. Então a gente já tem mais dois jogos novos confirmados, que é o Returnal e também o The Last of Us. Para eu falar em Returnal, ele já havia sido vazado lá em 2021 naquela lista de vazamentos da Nvidia e é mais um daqueles jogos que foi confirmado. Ainda não temos uma data de quando ele vai ser lançado, mas acredito eu que seja em fevereiro, até porque fevereiro de 2023 é o ano dos lançamentos. É praticamente um lançamento novo todo dia, enquanto que o The Last of Us também já teve a data revelada, a gente vai falar dele um pouquinho depois. Mas o que está chamando bastante atenção no Eternal é os seus requisitos mínimos e também recomendados. Isso porque a Sony já liberou os requisitos e quando a gente tem os requisitos de PC liberados, a gente espera que o jogo seja lançado em pouco tempo. Então é por isso que é essa minha aposta que o jogo seja, se não janeiro, talvez fevereiro de 2023 já esteja disponível no PC Master Race. E um dos pontos que chama bastante atenção é relacionado à memória RAM. Isso porque talvez seja um dos primeiros jogos a pedir 32GB de memória RAM de requisito recomendado. É isso mesmo, se você tem 4GB, imagina ter que fazer um upgrade para colocar 32GB de RAM. Mas vamos lá, os requisitos mínimos é o Windows 10 64-bits, a versão mais recente, ou uma das versões mais recente, 1903. Processador Intel Core i5 de 6ª geração, 4 núcleos de 2.7GHz, um AMD Ryzen 5 1500X com 4 cores de 3.5GHz, memória 16GB de RAM, isso no mínimo. De placa de vídeo, o NVIDIA GeForce GTX 1060, um AMD Radeon RX 580 com um SSD de 60GB de espaço disponível. O SSD é recomendado, mas não é obrigatório. Então dá para você colocar o jogo em 60GB em um HD normal, óbvio que você vai sofrer um pouquinho mais com as telas de carregamento, até porque muita gente falava que os novos jogos da nova geração não podem ser portados para PC por causa do SSD mágico, do Playstation e do Xbox. Mas é mais uma falácia que cai por terra, né? Não precisa ter um SSD mágico para você rodar os jogos da nova geração. Você tendo um PC bacana, tendo um HD bacana, dá para rodar. Óbvio, o SSD é super, ultra, mega recomendado nos tempos de hoje, mas a gente sabe que jogos estão cada vez mais pesados e você tem um SSD lá de 1TB para estar instalando esses jogos, talvez caba lá 5, 6 jogos. Então, geralmente o pessoal acaba colocando os jogos no HD e deixando o SSD para arquivos ou até mesmo alguns outros programas que precisam mais do que os jogos. De requisito mínimo, a gente já falou, vamos falar agora dos recomendados, também continua no Windows 10. Processador Intel Core i7 de 8ª geração com 6 núcleos de 3.7 GHz ou uma AMD Ryzen 7 2700X, né? Com 8 núcleos de 3.7 GHz, memória de 32 GB de RAM e de placa de vídeo, uma NVIDIA RTX 2070 Super ou uma AMD RX 6700 XT, né? Também com 60 GB de espaço disponível. E mais uma vez, de requisito recomendado, 32 GB de memória RAM, galera. Pois é. Muita gente tem, né, de recomendado, a gente espera que os jogos geralmente vêm de mínimo 8 GB e de recomendado 16 GB de RAM. Parece que o Return não inverteu aí esses passos, colocou 16 GB de mínimo e 32 GB de recomendado. É sempre mais, basicamente sempre o dobro. Antes a gente tinha jogos lançados com 4 GB de RAM de mínimo, pedindo 8, a gente já achava isso um absurdo. Agora, com 32 GB se tornar um novo padrão, a gente vai ver jogos que vai ser bem complicado de rodar no PC. Até porque a memória RAM não vai ser óbvia, né? Toda utilizada no jogo. Então você não precisa, obrigatoriamente, ter 32 GB de RAM, mas precisa ter aquela folga para rodar, não só o jogo, mas também os sistemas do Windows, que fica ali em torno de 4 GB de uso, 2 GB, dependendo da otimização que você faz no seu sistema operacional. Então tem que ter essa folga para rodar o jogo e também rodar os serviços do Windows. E 8 GB de RAM, hoje em dia, é basicamente o mínimo do mínimo, 8 GB é o mínimo que você tem para rodar o Google Chrome com duas abas abertas. Então, o ideal hoje em dia é você ter 16 GB de RAM, pelo menos, para conseguir rodar o Chrome e mais um jogo ou até mesmo o Windows de aberto, né? Até porque os caras, eles não estão otimizando nenhum navegador e veja-se lá, jogos. E caísse mais uma vez naquelas teorias das conspirações de que os desenvolvedores não estão otimizando o jogo para vender hardware. O que não me admire porque a gente já tem as novas memórias RAM aí, a DDR5 lançadas, que tem um suporte muito maior, além do 32 GB, eu acho que vai até 64 GB de suporte nas placas MAM e mais recentes, né? E também nos processadores da Intel e também da AMD, na parte da 12ª geração, que tem suporte a essas memórias RAM. Então, provavelmente, a gente já vê alguns jogos meio que colocando esse requisito a mais aí, de mais memória RAM, até porque as novas memórias, elas conseguem te entregar um pouco a mais de performance e também conseguem aumentar um pouco mais a memória disponível. E isso pode se tornar um problema porque no futuro pode ser que os jogos peçam para você utilizar memórias RAM de DDR5, né? Então, é mais um problema aí a se pensar, principalmente para quem está montando um PC agora. Se você quer ter um upgrade, quer ter uma vida útil maior, já pense nesse sentido de fazer um upgrade futuramente para memórias DDR5, porque pode se tornar um novo padrão de jogos no futuro. E esses requisitos, eles, talvez, né? Não foi confirmado qual a resolução, qual a configuração você deva rodar com o requisito mínimo recomendado, mas, ao que tudo indica, os requisitos mínimos, deve-se esperar que você consiga rodar o jogo em 720, em 30 FPS, ou até mesmo em 1080, 30 FPS, ou tudo no low, né? Isso tudo no low. Nos recomendados aí você já consegue ter uns gráficos um pouco melhor por causa da RTX, também por causa do processador e da memória, mas fique ciente de que se você tem esses requisitos mínimos, você vai conseguir rodar o Eternal no low, pelo menos. Outros detalhes é que essa versão do Eternal, ela provavelmente vai incluir o suporte ao DLSS e também ao FSR 2.0, que é presente em vários outros jogos de lançamento, também já foi meio que confirmado em um dos vazamentos que teve das configurações, né? Do menu de configurações do jogo, e é bacana porque vai dar uma sobrevida maior para quem tem uns PCzinhos mais fracos, utilizar o FSR no modo super desempenho vai te dar um pouco mais de FPS. E esse também deve ser um dos jogos que deva chegar com 60 FPS no PC, tá? Porque todos os outros jogos aí da Sony chegaram, então o do Eternal também talvez venha com essa taxa de quadros a mais. Então, sem falar do 4K, Ray Tracing, enfim, né? Todas as outras firulagens que o PC permite. Além do Eternal, pessoal, outro jogo que foi confirmado também foi o The Last of Us Part 1, que vai chegar em março de 2023. Mas, precisamente, 3 de março, lá na primeira semana, nos primeiros 3 dias de março, a gente já tem mais um dos jogos da PlayStation chegando. Então, já temos dois confirmados para 2023. O The Last of Us ainda não teve requisitos recomendados, mas a gente tem um preço que foi R$250, preço aí de AAA e preço da antiga geração, né? R$60, a Sony ainda não colocou esses novos preços aí de R$70. Provavelmente o Returnal venha por R$300, até porque é um jogo de nova geração. Então, a gente espera que seja um pouco mais caro. Mas o Eternal ainda não tem um preço. E o The Last of Us, por enquanto, tem a data e tem o valor, mas não tem os requisitos. Então, assim que tiver os requisitos recomendados e também os mínimos para jogar o The Last of Us no PC, que eu acho que deva ser o jogo que está todo mundo aguardando, eu vou estar gravando outro vídeo aqui informando para vocês se o PC de vocês vão rodar ou não. Eu já estou até com medo, porque o Returnal 32GB de RAM, imagina lá o The Last of Us Part 1 rodando também com 32GB de RAM. Mas a gente aguarda que os caras, pelo menos, lancem um jogo bem otimizado, né? Mesmo pedindo 16GB de RAM, se não vier todo travado com cheio de stuttering, já está meio que valendo a pena para a gente relevar os 32GB. Mas é isso, pessoal. Comenta aí no campo dos comentários a sua opinião desses novos requisitos recomendados que estão virando padrão na indústria de games. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou. Um forte abraço. 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 Obrigado.